Olá amigos, eu sou a Miri aqui do canal Galho de Carvalho e hoje eu tô trazendo pra vocês uma solução pra quem não tem o box de vidro, né, o blindex no banheiro, como eu. A solução que eu encontrei eu vou já compartilhar com vocês, eu vou mostrar como é o banheiro e já já compartilho com vocês a solução que eu encontrei pra resolver esse problema de ficar muito encharcado desse lado que é pra ficar seco não podia ter tapete, fica todo encharcado de água, aí eu queria ficar com esse ambiente sempre sequinho aí eu encontrei a solução simplesinha, num valor de R$ 37,50. Fique aqui comigo que eu mostro já pra vocês aí aqui é meu banheiro, ó. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal, é mostrando uma faxina que eu fiz aqui uma limpeza. Aí aqui a parte que é pra ser seca e a parte que cai a água, né, do chuveiro. Aqui, tá aqui o chuveiro eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, porque nesse momento eu não tô podendo colocar o box aqui eu olhei e aí verifiquei, no site, ó, o pessoal comprando essa cortina aqui é uma cortina em PVC lá no site diz que é antimofo e eu vou colocar ela aqui pra vocês. Ela vem com esses ilhóis aqui, mas ela não vem com o varão, né, ela vem separada ela é R$ 37,50 no site. Comprei, ó, o varão aqui no mercadinho aqui próximo e junto com o varão vem esses dois suportes, que meu esposo já colocou aqui na parede, ó o suporte pega dois parafusos e eu vou colocar agora a cortina, acompanhe comigo como vai ficar o resultado e aí 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 e esse aqui é o resultado, olha eu gostei muito mesmo, eu achei que ficou bem legal ficou bem parecido ali com o fundo, aquele revestimento ali do fundo ali o local do chuveiro, ó agora não respinga mais água pra cá agora eu posso ter um tapetezinho aqui deixar um ambiente bem sequinho quando tomar banho eu adorei o resultado e ela é muito boa gostei, ela é mais pesadinha a textura dela é muito boa isso aí é uma solução simples pra quem não tem o box de vidro ainda e quer evitar que fique encharcado aqui e o resultado eu gostei bastante e você pode mudar o tom pode mudar as estampas colocar diferentes cores pra ter um outro resultado mas o principal é evitar que a água venha pra esse lado aqui o resultado foi esse, gente se gostou, deixa o like para o canal Galho de Carvalho ser recomendado pra mais pessoas não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra acompanhar sempre as novidades que eu tô trazendo aqui do meu dia a dia um beijo